Atenção, nove pessoas foram presas hoje durante uma operação das polícias federal, civil e militar em Serrana e Ribeirão Preto. Escuta essa história. A investigação começou em fevereiro do ano passado. Olha como o tempo vai, ó. Fevereiro do ano passado, mais de um ano investigando, até que então montaram a operação. Depois que uma funcionária da Caixa Econômica Federal e a família dela foram sequestrados. Pois é, 700 mil reais teriam sido levados do Banco Nação e durante a operação batizada de Tolerância Zero, outros dois foragidos foram recapturados na comunidade da locomotiva na Zona Norte aqui da cidade de Ribeirão Preto. Todos os investigados vão responder por associação criminosa e extorsão mediante sequestro, roubo e uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. É o que você vai ver nessa reportagem de Guilherme Campos. Põe no ar. A Operação Tolerância Zero foi realizada pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Foram cumpridos 11 mandados de prisão, 8 da Polícia Federal e 3 da Polícia Civil. As buscas começaram nas primeiras horas da manhã e 9 pessoas foram presas, além de outros 4 foragidos que foram localizados. Tudo começou com a investigação nossa, lá no dia 7 de fevereiro, de uma ocorrência que envolveu o sequestro da tesoureira da Caixa Econômica Federal e os familiares dela. Depois que eles abordaram a tesoureira, pegaram os familiares e levaram um cativeiro lá para Ribeirão Preto, que ao que tudo indica seria próximo da favela da locomotiva. Nesse meio tempo, surgiu a investigação do Dr. Nuno, referente a uma situação parecida de sequestro, só que dessa vez as vítimas foram dois empresários. O sequestro da funcionária da Caixa Econômica Federal em Serrana foi no dia 7 de fevereiro. Os criminosos levaram 700 mil reais da agência. Ela foi abordada, os elementos ingressaram na residência dela junto com ela, esperaram o marido e a filha chegar, o marido e a filha chegou, outros membros do grupo veio até a residência, pegou o marido e a filha e que levou eles para o cativeiro em Ribeirão Preto. Enquanto uma equipe deles ficava com o marido e a filha no cativeiro em Ribeirão Preto, outros integrantes do grupo, manteve a gerente sobre o domínio deles na residência dela, até o amanhecer do dia 8. Ao amanhecer do dia 8, ela foi até a Caixa Econômica Federal, como se fosse mais um dia de trabalho, pelo fato de ela ser tesoureira, ela teve acesso a valores, ela pegou esses valores, subtraiu, foi, transportou esse dinheiro no carro dela até a saída para Cravinhos. Lá ela se encontrou com parte dos sequestradores, entregou o dinheiro, os sequestradores foram embora sentindo Cravinhos, ela retornou para Serrana, só que apesar da rodovia ser sentida Cravinhos, eles entraram em uma área rural e nessa área rural eles abandonaram o outro veículo que também era da tesoureira. Depois de um mês, outro crime em Serrana. Um casal de empresários foi mantido refém. A vítima, quando ela chegava na sua residência, ela foi abordada, principalmente por dois indivíduos, que a mantiveram no veículo dela, levaram o veículo dela com ela, ficaram circulando pela cidade, até que retornasse e surpreendesse também o marido dela. Eles ingressaram na residência, mantiveram os familiares reféns, trancados num cômodo, e levaram diversos pertences dos familiares em seus veículos. A polícia começou as investigações e descobriu um alvo em comum, um criminoso que teria participado dos dois crimes. Com a evolução dos dois casos, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, a gente teve um alvo em comum que permitiu que a gente planejasse essa deflagração em conjunto e, ao mesmo tempo, também desse uma resposta à altura e foi onde mantivemos contato com a Polícia Militar para que pudesse acompanhar a gente durante a deflagração e cumprimento dos mandatos. Durante a operação, também foram cumpridos os 16 mandatos de busca e apreensão, nove da Polícia Federal e sete da Polícia Civil. Na comunidade Locomotiva, em Ribeirão Preto, perto do cativeiro onde ficaram o marido e a filha da funcionária da Caixa, a Polícia Militar prendeu quatro foragidos e três deles teriam envolvimento com o sequestro da funcionária da Caixa. Foi montada uma grande operação no Batalhão de Ações Especiais. Então, logo, às seis horas da manhã, a comunidade foi tomada pelas equipes de BAEP, com várias equipes de Canil, também do Canil do BAEP, e tivemos aí êxito na localização desses dois, que, como o doutor disse, possivelmente tem uma ligação, e de outros dois, um procurado também, foram três procurados, né, porque os três estavam com mandatos de prisão em aberto, e um quarto indivíduo preso com 14 tabletes de maconha, que ainda está sendo contabilizado com quantos quilos, não. A tesoureira da Caixa, que foi sequestrada, está afastada do trabalho. O delegado da Polícia Federal nega que algum funcionário da agência esteja envolvido no crime. Tudo nos leva a crer que foi um planejamento mesmo, feito pelos investigados, que executaram, né, e não foi identificada participação ou favorecimento de qualquer natureza por alguém ligado à Caixa Comunica Federal. Os investigados vão responder por associação criminosa e extorsão mediante sequestro, roubo, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Como a nossa medida foi uma prisão temporária, a gente tem 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para poder analisar todos os elementos de provas colhidos. Durante esse tempo, podem ser necessárias a adoção de novas medidas. E se não for o caso, o trabalho vai ser concluído, vai ser apresentado ao Ministério Público Federal, que irá ingressar com a ação penal em juízo. O que é importante a gente falar para vocês, gente, eu lembro desse tipo de crime, e é até um crime difícil de a gente relatar, porque quando há situação de sequestro, a gente tem que trabalhar muito nas beiradas, né, a gente tem que correr por fora, para você poder entender. Porque é de praxe a Secretaria de Segurança Pública não divulgar, a polícia não querer divulgar muito, até por uma questão de não atrapalhar o tipo de investigação, até conseguir chegar onde está a vítima, até conseguir saber onde é que estão esses criminosos. E a gente tem que respeitar o trabalho da polícia, mas nós, você sabe, somos imprensa, a gente também sempre vai dar um jeito de poder noticiar. O recado que a gente tem que dar depois disso, porque isso aconteceu em fevereiro do ano passado, se passou mais de um ano, e muitas vezes as pessoas podem falar, poxa vida, mas a polícia não faz nada, ninguém investigou, coisa nenhuma. Você está vendo aí, né? É um trabalho difícil, porque você está envolvendo um sequestro, você está envolvendo uma invasão dentro de uma casa, esperou o marido chegar, filhos, e depois pegam essas pessoas, levam para um outro local, com intenção de pegar a proprietária do banco, levar até o banco para poder retirar esse dinheiro, e aí você começa a investigar todo o grupo que faz parte. Então, assim, leva tempo. E aí todas as quebras judiciais, enfim, para você conseguir cair para dentro da casa. Então, parabéns ao pessoal da polícia aí, independente do tempo, a gente tem que mostrar que os caras são presos, e é isso que tem que acontecer sempre.